Um homem de 54 anos acabou ferido após a colisão entre dois automóveis na Avenida Brasil, em Umarama. Informações coletadas com a polícia militar que esteve no local registrando a ocorrência são de que os veículos Toyota Etios e Vectra trafegavam na mesma direção quando a colisão aconteceu. Exatamente, dois veículos ali que estavam transitando na mesma direção ali. Diz que num momento um fechou o outro ali, entrou na frente dele ali e não conseguiu frear e colidiu na lateral do outro. A colisão aconteceu por volta das 14h30. O condutor do Vectra teria colidido na lateral do Toyota Etios, que estaria saindo de um estacionamento na Avenida. O impacto da colisão e a pressão do cinto de segurança fez com que o condutor do Vectra sentisse fortes dores na coluna. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima. Foi acionado pela colisão traseira, chegando no local, é um senhor de 54 anos, com uma contusão em região dorsal e uma contusão em região lombar. Foi imobilizado, visto os dados vitais, colocado em dor de ambulância e levado para o hospital, sem gravidade. O condutor do Toyota Etios não sofreu ferimentos. De acordo com a polícia, a situação de ambos os veículos e a documentação dos condutores estão regulares. Exatamente, a situação ali dos veículos estava tudo certo, porém, como um dos condutores sofreu algumas lesões ali, foi encaminhado para o hospital, aí a polícia militar teve um local para realizar o boletim de acidente. A polícia militar teve um local para realizar o boletim de acidente.